Cinecultura, apoio cultural, Mercantil, o seu concessionário Volkswagen Etibá e região, Marcelo César, peloqueria, cuidado que impressiona, beleza que espera, Morinti Forte Comunicações, Web Brasil Design, Arte Plural, Jacques Janine, a beleza completa e Paris 6, o melhor bistrô 24 horas de São Paulo. Olá, sou Cris Siqueira e estamos começando mais um Cinecultura, dica de DVD de hoje. Agora é para sempre, vamos ver? Também tem 1303, o apartamento do mal. No quadro Sala VIP, no primeiro, temos o coquetel de lançamento da nova coleção da Arezzo. Gente, o coquetel foi show, você vai acompanhar no Cine de hoje. E no segundo, Sala VIP, temos Ótica Estilo, reinauguração da loja de Bom Jesus dos Perdões. Dicas de show, que tal curtir Marisa Monte em São Paulo, um grande show que vale a pena conferir. No teatro, temos a peça Conexão Mary Monroe, o que se pode chamar de uma comédia tipicamente brasileira. Escrito e dirigida por quem entende do assunto, Alexandre Reinec, um dos diretores mais atuantes do país, principalmente em comédias. O espetáculo é repleto de mal-entendidos, com uma confusão crescente e divertida. Então relaxe, fique à vontade, que está no ar mais um Cinecultura. É um bom dia, eu me sinto bem, oh, oh, oh. As possibilidades de o que eu posso, oh, oh, oh. Do it, o mundo, at my fingertips. Minha imaginação traz um sorriso para os meus lindos. Minha imaginação traz um sorriso para os meus lindos. E a dica de DVD do Cine de hoje, agora é para sempre. Vamos curtir? Sim, sim. Eu não me lembro de ser aqui. Eu não me lembro de encher myself. Eu estou tomando drugs. Excelente, mas você conhece minha mãe? Oi. Eu sei que você está olhando. Eu não estou olhando. Liar. E agora, a muito bem-vindo, tessa Scott. Então, o que é o seu angle? O que é? O que é isso? Ou você tem algo original? Tessa. Então, você escolhe para dar o tratamento? É uma grande decisão para uma 17 anos. Quanto tempo eu tenho? Eu vou encarar você fazer o que você quer fazer. Eu tenho um listo. Você gostaria de ficar com um dia com? Um ótimo. Um longo, cruz-coutry de novo. É worth isso, é? Sim. É um frio de frio, que é? O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você realmente quer? Eu quero que você tenha com você e o Dad. Para me, quando eu me descanso. Não, não. Dad. O que você faz? O que você faz? O que é pior que pode acontecer? Fiu com dor. Já fica fino a dia. Just muy ruim. Isso é muito ruim. Boa noite, meu. стоит. O que você está fazendo? Eu estou psiquindo. Gosta de terror? Que tal 303 o apartamento do mal? Gosta de terror e morreu. This place is truly spooky Hey, little girl How did you get up here faster than me? I'm telling you something's in this apartment Go away Come on, get up There's someone in the closet I want to come home Apartments don't kill people People kill people O que buscamos? Momentos de paz Diversão Amigos Um tempo sozinho Um lugar para chamar de lar Um novo começo Uma nova rota Atibaia, na Rota do Turismo Cada vez mais a tecnologia conecta pessoas de culturas e línguas diferentes Para fazer parte desse universo Aprenda inglês e espanhol na PBF A escola que respeita o seu ritmo e oferece cursos na medida certa para cada aluno Com método próprio, 48 anos de tradição e mais de 5 milhões de alunos formados em todo o Brasil A PBF acompanha a velocidade do seu mundo Matricule-se já A Ashe A A A A A A A A A